De volta no seu programa da comunidade Telefones na tela para você participar com a gente 3307-3951, 3307-3952, manda sua denúncia, telefona para a gente, participa das nossas promoções, fica com a gente que hoje ainda tem muita coisa boa aqui no programa agora. E olha gente, ontem foi a abertura da campanha Outubro Rosa, no Passo da Liberdade, lá no centro de Manaus. O mês é de alerta às mulheres na luta contra o câncer de mama e o de colo uterino. A cor rosa é o símbolo da luta contra a doença. É por isso a importância da gente aproveitar o mês de outubro para alertar as mulheres sobre a importância delas procurarem as unidades básicas de saúde, fazerem seus exames preventivos do câncer de colo e aquelas na faixa etária de risco também fazerem suas mamografias. O câncer de mama é o que mais mata no mundo, daí a importância de se prevenir. Mas especialistas alertam a deficiência da saúde pública. Está precisando se reestruturar e esse grande movimento começou a acontecer esse ano dentro da nossa instituição. A prefeitura oferece a carreta da mulher. Quem tem acima de 40 anos já pode fazer a mamografia. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, uma projeção aponta que serão descobertos 440 novos casos da doença aqui no estado. Na abertura da campanha, teve música. Apesar da preocupação, o tom festivo faz sentido também. E a ara se curou de um câncer muito comum, de colo uterino. Hoje eu estou curada da doença, faço preventivo de 6 em 6 meses. E por incrível que pareça, o câncer que ela teve é o que mais mata as mulheres aqui no Amazonas. E pior, é o único que pode ser evitado. Como é que a gente pode evitar? Fazendo movimentos como esse, educando, orientando nas escolas, dentro de casa. Nós temos vacina contra o HPV. A vacina contra o HPV é o que vai realmente acabar com esse tipo de câncer no mundo inteiro, não é só aqui. É, mas muitas mulheres têm ignorado isso. Só que no estado, 186 pessoas morreram vítimas do câncer de colo de útero, até agosto desse ano. O Inca projetou mais 680 casos até o final de 2017. Então, aproveite o Outubro Rosa para se cuidar. Se cuidar é a palavra certa, né gente? O Outubro Rosa vem aí para alertar as mulheres. Câncer de colo uterino, a gente faz muitas matérias aí pelas ruas de Manaus. É o câncer que mais mata as mulheres aqui no estado do Amazonas. E olha, o Fred deu as dicas aí, os especialistas deram as dicas, o exame, o autotoque, em casa, no banho mesmo, em frente ao espelho, no seu quarto. Veja se você tem algum caroço, né? Vê se tem alguma coisa anormal já para procurar o médico, porque a prevenção é o melhor remédio. Quanto mais cedo a doença for detectada, melhor, viu gente? Quanto mais cedo você descobrir que tem o câncer, melhor. Porque as chances de cura são muito maiores. E muita gente que sabe, que fica sabendo que tem o câncer, fica desesperado e não precisa se desesperar. A medicina está aí para isso, para cuidar, para curar. E o câncer tem cura. Não precisa se desesperar, só precisa procurar tratamento, né? Para ficar bem, para ter saúde, né? Levantar a cabeça, autoastral, autoestima. E com certeza, você como muitas mulheres, como muitas pessoas que já foram acometidas com essa doença terrível, vão se livrar dela e vão alcançar a cura. Olha, gente, mês que vem, só para a gente lembrar, tem o Novembro Azul, né? Que vai falar sobre o câncer de próstata também. Muitos homens ainda têm aquele velho preconceito, né? Que nem combina mais de fazer o exame de próstata. Ah, eu não quero... Quando chegar aos 40 anos, eu não vou ter coragem de fazer. Que coragem, gente? O que é isso? Eu já vi muita gente chorar com dor por conta da próstata, né? O meu pai já se operou de próstata, graças a Deus não era câncer, mas muita gente já teve esses problemas de próstata e tem aí essa questão do preconceito de fazer o exame. Não tenha preconceito, não. Cuide da sua saúde. É isso que é importante. Agora a gente vai falar de comunidade, porque o nosso repórter Juscelio Paiva, né? Está ao vivo para falar de ruas esburacadas, porque os moradores ligam para a gente aqui no programa da comunidade e a nossa equipe vai lá para conferir. Vamos falar com o Juscelio ao vivo. Bom dia, Juscelio. Como é que está a situação aí? Conta para a gente. Pois é, Mariana. Nós estamos aqui na Travessa Alagoas, no Cidade de Deus. Mas, na verdade, essa rua aqui parece, na verdade, com uma lagoa. É isso mesmo, os moradores têm que atravessar todos os dias essa buraqueira aqui. Olha só o que se tornou uma lagoa, praticamente. Esse transtorno aqui, segundo os comunitários, já ocorre há pelo menos cinco anos. Agora um detalhe, Mariana. O problema aqui não é só essa poça d'água aqui no meio da via, não. É o seguinte, essas casas aqui atrás, para pedir para o nosso cinegrafista Anderson Tavares mostrar, elas sofrem diariamente com toda essa situação. Por quê? Quando chove, tudo isso aqui transborda e a água, ela vem parar aqui embaixo. Como aqui é uma área de barranco, olha só, inclusive o barranco aqui já desabou, porque a rua alaga a força da água, o barranco não aguentou e desabou aqui. E essa residência aqui embaixo é do seu Jorge, eu estou aqui com ele. Seu Jorge, um prejuízo grande por conta de uma rua má feita aqui, também sem tubulação, sem esgoto, e causou todo esse prejuízo ao senhor. Sim, senhor. Isso aqui era para ter um esgoto, é obra da prefeitura, não é minha. Eu vou gastar, para mim fazer isso aqui, vou ter que gastar pelo menos 5 mil reais para mim fazer esse negócio aqui. Eu já fui lá duas vezes, lá o cara só promete, promete e não vem. Então a gente tem que querer uma solução, né, porque o inverno está chegando aí, o pior é acontecer. Olha como é que está aí, toda vez que chove aí é aquela sufoco. Quando o senhor perdeu o muro aqui, como é que foi nesse dia? Hum, eu me tremia de todo jeito. Foi durante a chuva mesmo? Chuva, chuva, aquela primeira chuva que deu, está com 10 dias. E na segunda até que não foi forte, mas tudo aí. Que transborda aqui, não tem vazão, o cara fechou ali onde é passagem de água. Aí cada um quer se proteger, né. Aí eu, se Deus quiser, um dia eu vou me proteger também. Situação complicada mesmo para o seu Jorge, para os outros moradores também aqui das residências ao lado. Agora, Mariana, além da buraqueira da rua, atravessa a Lagoas, que virou Lagoa, tem também a questão do Matagal, né. Nós podemos perceber aqui a rua já foi tomada praticamente pelo mato. Eu estou aqui com alguns comunitários, pedi para o seu Zé Maria. Seu Zé Maria, chega aqui mais pertinho da gente, que fique aqui ao lado desse buraco. O senhor tem carro, né. Seu Zé Maria tem carro, é morador dessa rua aqui, antigo também. Como é que é conviver numa situação dessa, seu Zé Maria? Meu amigo, é uma situação muito difícil, tá. A gente passa aqui, tanto para entrar como para sair. A entrada lá é horrível também, tá. Já fui várias vezes lá naquele central de obras com o Claudemar. Só promessa, só promessa. Eu moro aqui há 10 anos e eu nunca vi o lixeiro. O lixeiro, ele recolhe ali e fica lá na entrada. Não entra lixeiro, não entra nada. A gente fica nessa situação. E eu espero que vocês pudessem ajudar a gente. Agora, Mariana, os moradores disseram que eles procuram, de fato, a Secretaria Municipal de Infraestrutura. E o que eles relatam é o que a gente recebe muitas vezes também, é que a situação já está inserida no cronograma de obras. Eu estou aqui com um dos moradores também. Como é o seu nome? Eric, mano. Eu estou aqui com o Eric. Ele estava falando dessa situação. Vocês já foram muitas outras vezes. E eles falam sempre a mesma coisa, que está no cronograma de obras. Mas até agora nada foi feito, Eric. A nossa situação aqui, como vocês podem ver aí, tá aí. Muitas vezes os vizinhos foram lá, a gente reclama, faz reclamação. O vereador do bairro aqui já veio aqui, passou a máquina, mas ele fez, foi destruir o resto que estava aqui, o resto do asfalto. Passou aqui, levou o cano, levou o resto do asfalto e ficou pior. O presidente do bairro também já veio aqui, fez muita promessa aqui, botou o carro de som aqui, falou, 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 falou. Uma semana ia começar as obras aqui. E esse falou dele já tem mais de cinco meses. E nós estamos nessa situação aqui. O carro do lixo já não passa mais. Quando chove, a gente não consegue mais transitar. E outra coisa, eles estão asfaltando aqui a outra rua. A daqui foi asfaltada e a daqui foi asfaltada. E essa daqui parece que é uma rua invisível. A gente fica na situação. Passam para lá, passam para cá e a nossa nada. Aí a gente tem que pagar água, a gente tem que pagar luz, a gente tem que pagar o que? Saneamento. E a nossa situação é essa aqui, ó. A gente fica aqui. Quando chove, ó, desabou o muro do vizinho aí. Tá capaz de desabar mais, prejudicar a carro dele aí. E se desabar a noite aí na hora que eles estiverem dormindo. Aí a situação vai ficar pior para eles, né? A gente quer uma ajuda aí para ver o que vocês podem fazer. Porque o promesso aqui, mano, nós já estamos cansados de ouvir já. E na hora da eleição eles estão tudo aqui pedindo voto, isso, aquilo. E pensando que nós somos bestas. E nós estamos pedindo uma ajuda de vocês aí, que vocês puderem ajudar. A gente agradecido aí. Essa é a situação dos moradores. Já estão, como eles disseram, cansados, né, Mariana? De pedirem, de tentar uma solução aqui para o problema. E nada foi feito até o momento. E é com essas imagens aqui da Travessa Alagoas, que, segundo os moradores, já disseram que virou realmente a Travessa Alagoas. Nós vamos ficar nessa situação aqui e tentar realmente uma resposta com a Secretaria Municipal de Infraestrutura para que algo seja feito, que realmente essa rua seja inserida aí no cronograma de obras. Porque nós sabemos que a Semif faz, de fato, esse trabalho de recapiamento, de recuperação das ruas, principalmente das comunidades. E que deem uma atenção maior para os moradores aqui do Cidade de Deus. Eu volto com você ao estúdio. Tá certo, Juscelio Paiva mostrando aí a situação lá na Travessa Alagoas. Agora, gente, ó, não vai ficar só na promessa, não. A nossa produção já entrou em contato com a Semif, né? Como sempre, a gente é sempre muito bem atendido lá na Secretaria Municipal de Infraestrutura. O pessoal da Semif já está lá no Cidade de Deus, realizando obras de infraestrutura em três outras ruas. E vai chegar na Travessa Alagoas. É um compromisso que a Semif firmou com a nossa equipe. E a gente, com certeza, vai acompanhar isso aí. Então, se Deus quiser, a Rio e os moradores não vão mais passar por essa situação aí de lixo, de esgoto a céu aberto, de mato, que é bem complicada, de fato. É isso. Com certeza a gente vai ter a resposta da Semif. Em breve, eles estarão aí realizando as obras na Travessa Alagoas. E agora eu chamo a minha amiga Márcia Lasmar, que está só curtindo a folga, mas tem uma dica super especial para a gente. Márcia! Ei, o que você está fazendo aí, hein? Para aí, porque você sabe que toda vez que eu apareço aqui nesse cantinho do estúdio, aqui nesse cantinho do cenário, é porque a gente tem dica para você. Quer perder peso aí, sem sofrimento? Quer perder medida, sem sofrimento? Então presta atenção nessa dica que eu tenho para você. Lipo Max Plus e Lipo Max Shake. Dá uma olhada aí. Eu sempre fiz todo tipo de dieta maluca. E eu vivia naquela coisa de emagrece, engorda, emagrece. Até que um dia eu resolvi experimentar Lipo Max e deu super certo. Eu emagreci, eu estou muito feliz porque eu cheguei no peso que eu queria. E hoje eu indico Lipo Max para todas as minhas amigas, né? Viu só? Lipo Max Plus controla o apetite, elimina a gordura localizada, regula o intestino e assim você emagrece. Agora associando o Lipo Max Plus ao Lipo Max Shake, que é esse aqui, você emagrece até 5 quilos ou mais em pouco tempo. E gente, o Lipo Max é super prático, ele vem em sachê e tem as versões baunilha, morango, chocolate e já vem com leite desnatado. Podendo ser preparado em qualquer lugar, é só adicionar água. Lipo Max Plus e Lipo Max Shake, a receita para você perder peso. A linha Lipo Max você encontra em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais na rede de drogarias Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não, troca de produto. Tá aí a Marcinha trazendo a dica da Lipo Max para a gente ficar bonita, magrinha. E por falar em beleza, eu trago é prêmio aqui. A maquiagem da Importadora Três Elefantes, você vai ligar para a gente, porque daqui a pouquinho, ao vivo, eu vou ligar para a sua casa. E você não vai dizer alô, Ricardinho? Ricardinho tá dormindo hoje, né? Você não vai dizer alô não, Ricardinho tá dormindo, mas eu tô super acordada aqui. Você não vai dizer alô não, você vai dizer Importadora Três Elefantes, um novo conceito em maquiagem. Vou repetir, Importadora Três Elefantes, um novo conceito em maquiagem. A minha maquiagem, é claro, é da Importadora Três Elefantes. Não sai daí, fica ligadinho, que daqui a pouquinho a gente vai ligar para você, para sortear essa super cesta da Importadora Três Elefantes. Bruninho, o que você tem para a gente aí, hein? Olha só, Mariana e Manaus, são 11 horas e 53 minutos para você ligado aqui no programa da comunidade. A audiência total agora nesse momento, estou recebendo informações aqui do nosso diretor. Para você que está em casa, você pode começar a ligar para a gente, aliás, continuar ligando para a gente, 3307-3951-3307-3952. E no dia 21 deste mês de outubro, estreia a mais nova atração aqui da TV em Tempo, Arte Música. Dá uma olhada no CBT. Você gosta de cantar? E quando canta, encanta todos que te escutam? Então chegou o seu momento de brilhar. Arte Música, o novo programa da TV em Tempo, que revela o seu talento. Se inscreva agora, acesse o portal em Tempo e confira o regulamento. Na premiação, 17 mil reais. Inscrições até 10 de outubro. Arte Música, o seu talento para o mundo ver. Para o mundo ver, um programa de calouros, um programa totalmente novo, só para você. E a gente recebe ela, que está aqui já nos nossos estúdios, Camila Jennifer. Oi Bruno, tudo ótimo. É um prazer estar aqui no Agora, esse programa tão visto pelo nosso povo. Estou muito feliz de estar na TV em Tempo, que é uma TV que abraça o nosso Amazonas, né? E que tem muita audiência. Estou muito feliz. Agora a gente viu aí, é um programa novo, realmente, totalmente aí, prontinho. O que é o Arte Música, explica para quem está em casa, querendo também aí, né, se inscrever já. Eu estou sabendo, já vieram no meu WhatsApp, já vieram no meu Facebook. Como é que faz, como é que faz? É verdade, Bruno. É um programa que está com um formato muito bacana. Por quê? Porque você, que tem o seu talento, canta bem, canta e encanta todo mundo, como eu falei no VT, você vai ter a sua oportunidade, primeiro, de ser reconhecido, ter o seu talento divulgado e ganhar, concorrer a 17 mil reais em prêmios. Então, Bruno, é assim, 10 mil reais para o primeiro lugar. 10 mil? 10 mil. 5 mil reais para o segundo lugar e 2 mil reais para o terceiro lugar. Ou seja, 17 mil reais em premiações nos três primeiros lugares. Exatamente. Esse formato, esse programa foi idealizado pelo Aminaziz, que é diretor do Parque Desmol. E o Parque Desmol está direto com a gente idealizando, realizando esse programa. O programa só vai acontecer graças ao incentivo cultural do Parque Desmol. Adeus, aplausos aí, Ricardinho, incentivando realmente aí quem precisa, né, de oportunidade, né, Camila? É verdade, falta, né, na nossa região. Nós que somos artistas, sabemos que a área cultural de Manaus ainda é muito aquém do que deveria ser. Então, é um incentivo para você que canta e gosta de cantar e quer seguir carreira de cantor. É agora a hora. A Art Music estreia aqui na TV em Tempo, dia 21 de outubro. Mas, atenção, as inscrições é pela internet, você põe o seu vídeo no portal, no seu Facebook, no Instagram e marca em tempo oficial Art Music e Art Music 2017. São três hashtags, tem todo o regulamento. Mas para você se inscrever até 10 de outubro. Então, corre, gente, está aí em cima, até 10 de outubro, se inscreve, manda o seu vídeo pela internet e você pode ser a voz do Amazonas. Olha só que bacana. Vai ter aí uma, uma, toda uma, uma peneira para escolher, como é que vai ser? Sim, sim, a gente vai ter uma banca de jurados, são cinco jurados. Três jurados fixos, que são artistas e cantores renomados da nossa região e dois jurados convidados por programa. O programa vai ser semanal, né, Bruno? Uma vez por semana, todos os sábados, ao vivo, gente. Gente, não pode errar. É papo. Vai ser uma alternativa, a partir das 11h30 da manhã, não é isso? Isso, todo sábado, 11h30 da manhã. Atenção, concorrentes. Vão ficar dois juntos, a gente. Aí vai funcionar assim, Bruno. A gente vai escolher pelos vídeos, a banca avaliadora vai escolher pelos vídeos, 42 participantes. Dos 42, eles já vão para a primeira eliminatória, que é dia 21 aqui, na TV, ao vivo. Vai ser lá no Parque 10 Mó, a TV vai lá com o link ao vivo, vai ser tudo de bom. E vai chegar na final somente três. Três. Três na final. E os três vão ser premiados. Agora, estreia dia 21 e vai até dezembro. Isso. Para você que está em casa, de repente canta, talvez até possa ser um cantor profissional, porque não, né, Camila? Sim, pode, pode, pode. Pode ser, né? E olha, a partir dos 16 anos, se quiser se inscrever, você tem que estar acompanhado de maior de idade, não é isso? É, 16 anos, 17, 18, como ainda é menor de idade, a gente pede para que o responsável vá acompanhando. A partir de 18, não. Se inscreve e vai responder por si mesmo, né? Mas, para você se inscrever, repito, entra no portal em tempo, www.emtempo.com.br. Está aí na sua telinha o endereço do portal, porque tem regulamento, tem os detalhes da inscrição, tudo no portal em tempo, tá, gente? E tem que correr, porque é só até dia 10, agora de outubro. Se você perder a inscrição pelo vídeo, olha só, ele está mostrando como é que faz. Faz um download das inscrições, do regulamento, lê direitinho para ver se você está dentro, né, das regras do programa, estando dentro das regras, aí pronto, você se inscreve, a gente avalia, a banca avaliadora vai te escolher, se Deus quiser, e você começa conosco aqui na TV em tempo, dia 21 de outubro. Agora, Camila, deixa só claro, para quem quer fazer a inscrição, tem que fazer o vídeo, botar a hashtag, como é que é? Isso, faz o vídeo. Só para avisar para quem está em casa, para quem está doidinho aí para se inscrever e ganhar o prêmio e ser reconhecido também. É isso mesmo, faz o vídeo de até um minuto, é muito importante o tempo, né, com três hashtags, Art Music, Art Music 2017 e em tempo oficial. Aí a gente vai buscar todos os vídeos para a banca avaliadora e vamos selecionar 42 que vão participar do reality, né? É o reality de canto. Tá certo, olha só. Então, tá aí o regulamento, ó, você tem que ler direitinho para participar, é um negócio muito sério. Vai ser todo sábado, a partir das 11h30 da manhã, aqui na tela da TV em tempo, ao vivo, você vai ser avaliado e apresentado aqui na tela, não é mesmo, Camila? Camila, faz o seu último convite aí, para as pessoas irem lá no site da em tempo, fazerem aí seus vídeos. Olha aí, ó, aqui, ó, na câmera, aqui, ó. Aonde? Aqui, 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 aqui. Estamos ao vivo, é isso aí. Vai ser assim, né, que loucura, né? Vai, vai, vai. E o Bruno vai estar lá comigo, né, Bruno? Vou estar lá? Não vai, não? Eu vou, não estou sabendo, não. Eu estou te convidando agora. O Bruno vai estar lá comigo para a gente cobrir tudo. E vocês vão, é claro, conhecer. Aqui, ó, aqui, ó. Aqui, ó. E vocês vão, é claro, conhecer muito de cada participante. Não vai ser só cantar, não. Vai conhecer a vida, a história profissional, o que faz. Vocês vão se apaixonar por cada um e já escolhe a sua torcida, tá bom? Então, lembrando, inscrições para o Art Music. Você que canta, você que tem um amigo que canta bem e um parente, se inscreve agora no Portal em Tempo, está aí na sua tela o endereço. Até 10 de outubro, você pode se inscrever. E o programa começa ao vivo, dia 21 de outubro. Então, vamos lá. Reconhecer o seu talento com mais de 17 mil reais em prêmios em dinheiro. A Art Music estreia aqui, dia 21, na tela da TV em Tempo, ao vivo, direto do Parque 10. Mais mal, na apresentação de Camila Jennifer, você não pode perder. É tudo aqui na tela do SBT Amazonas, que é assim, na cantoria, que a gente sabe o intervalo comercial. E daqui a pouco a gente volta, eu e Mariana Rocha. Obrigado, Camila. Até mais. Obrigada. Obrigada.